olá boa tarde gente estou aqui com a gente vai fazer preparar fazer a garrafada da jurubébora roxa se vocês conhecerem e pra banda assim no lugar mais longe pra banda aí tem esse espalho também aí eu estou aqui com essas raízes deixe tentar aqui ó você fazer um copo de água aí eu vou também tem essa daqui essa casca de batimão também ó aí tem aqui também a casca da janaguba esse tanto aí eu levo copo de água para ferver aí ele é muito bom é pra a raiz da jurubébora é bom pra levantar a bexiga de mulher e inflamada e o batimão é bom para o câncer e a raiz do a casca do desculpa aí a casca do da janaguba é bom para a gastite gastite para um bocado de coisa serve mas a gente bota mais sim para gastite ele é muito bom agora vamos levar ao fogo depois a gente mostra o resultado o remédio já está pronto aí você vai fazer para você tomar tem muitas mulheres aí tirando o útero bexiga se alterando um problema tão fácil de se resolver só esse mesmo é quem pode resolver o remédio da botica não resolve não mas isso aqui é só um deus na frente esse aqui vai resolver faça e beba não vai fazer a operação não se é se gastar acho que não se é ficar boa para você ver como é bom é muito bom bom faça mesmo gente para você beber você ficar e bom espero que vocês gostem remédio é muito bom a morrer da mulher e no mundo inteiro que tem esses problemas inflamação é a bexiga baixa esse remédio aqui é muito bom especial bom e acaba você luta e levanta a bexiga se levanta fica normal no nome de jesus deve ficar boa é verdade tchau